Eu não estou esperando ninguém. Tire esse filme da minha casa agora. Nós já vamos levar ele de volta. Desculpe, dona Bárbara. Nada. Onde está meu filho, hein? Otávio! Otávio! Pai! 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 Que saudade! Olha, meu filho, eu nunca mais vou deixar você, viu? Eu agora estou livre, Otávio. Eu sou livre, Otávio. Larga ele. Larga ele. Larga ele. Você não vai conseguir me separar mais do meu filho, não, Bárbara. O Silva contou toda a verdade para a polícia. Tudo direitinho, como aconteceu. Aquele seu comparsa plantou as armas da minha casa. Mas está provado que eu sou inocente, eu não sou bandido. Eu posso ver o meu filho. Ele não é seu filho! Sou assim, tá bom? Tire esse homem da minha casa agora. Não quero mais ele aqui. Larga meu pai! Larga meu pai! Volta aqui. Ele não é seu pai! Ele não é seu pai! Lá, Bárbara, larga o galão. Me soltem. Não se mete nessa história, não, que isso aqui é muito complicado. Não é o seu papel nessa história, hein, Otávio? Esse agora é o novo sócio dela, é isso? Estão esperando o que para tirar esse homem daqui? Anda! Sim, senhora! Otávio! Otávio, o papai só veio aqui para você ver que eu estou bem, tá? Porque eu te amo, meu filho. Eu te amo muito! Eu quero com meu pai! Anda! Eu não quero mais esse homem na minha casa! Eu não quero mais esse homem na minha casa! Meu filho! Você é muito má mesmo, hein, mãe? Otávio! Otávio! Anda aqui, meu filho! Não faz assim, não! Eu e o Eli, a gente formou uma dupla, ó, dá nada de boa na hora de cozinhar. Ele pode me ajudar. É, imagina! Quem cozinhava lá em casa era eu, Preta. O pai? Não abria nem uma geladeira para pegar uma goiaba. O Cezinho é um rapaz com muita imaginação, sabe? É ótimo na hora de inventar prato. Mas se eu fosse o senhor, eu tomava cuidado. Ele não é um moço prestativo. Ah, na verdade, eu não estou precisando de ninguém na cozinha. Mas, se vocês aceitarem o que eu tenho para oferecer... Pronto! Aqui o suquinho de você. Cezinha, serviço mais porco. Tem que servir direito os fregueses. Dá para cada um o seu próprio suquinho. Oxi, é? É. Eita, frescura. E agora, meu caro poeta? O que fazer? Por que não voltamos para a casa da Estela? Nada disso aguentar aquele urutu mil vezes a sarjeta. Seja idiota, nada é pior do que a sarjeta. Por que não voltamos para a casa do Evaristo? E tem que aguentar aquele psicopata mil vezes a sarjeta. Tá louca? Nada é pior do que a sarjeta. Por que não voltamos para o hotel? Trabalhar, mil vezes a sarjeta. Sejam idiotas. Nada é pior do que a sarjeta. Não é assim. Vejam bem. Há determinadas questões de ovo que não podem ser esquecidas. Nem na pior das intempéries. Eu, por exemplo, posso estar passando pobre. Mas pegar no patente, eu não pego. Ver...